No dia de hoje eu convidei dois amigos, nós vamos ver quem consegue destruir o celular indestrutível mais rápido Recentemente eu gravei esse vídeo testando o celular indestrutível E eu literalmente comprei um celular na qual eu tentei destruir de todas as maneiras e eu não consegui de jeito nenhum A caixa do celular já é muito grande e o celular maior ainda, mano Esse é o único celular, na minha opinião, que ele consegue ser mais resistente do que um Nokia tijolão Agora que quero a participante a receber um celular Quem conseguir literalmente estragar esse celular primeiro Ganha o prêmio de mil reais Eu tenho certeza que eu vou destruir esse celular rapidinho Eu já tenho um plano pra destruir esse celular E esse vídeo não é uma publicidade Nós realmente vamos tentar destruir o celular pra valer Como muitos de vocês já sabem, eu já tentei destruir o celular desse de todas as formas Queria ou não, eu já tenho um pouco de vantagem em relação aos meus amigos Eu comprei lá nos Estados Unidos, basicamente, uns carrinhos de controle remoto super potentes E o primeiro teste vai ser usando esse super carrinho de controle remoto monstro pra destruir o celular Pra começar, a ideia é muito simples Eu vou pegar o carro monstro aqui, ó Colocar o celular na frente e literalmente... É, talvez eu tenha que passar por cima mais algumas vezes Talvez eu precise mudar a estratégia Em vez de usar o peso do carro monstro, usar a velocidade de um carro esportivo O primeiro método que eu vou tentar pra destruir esse celular vai ser pular em cima Vou colocar ele no chão e vou dar uns pulão em cima dele Vamos ver se ele vai aguentar 3, 2, 1... Inacreditável Não quebrou! Bom, a primeira coisa que eu vou fazer pra tentar quebrar esse meu telefone Colocar ele assim no chão com muito carinho Vem aqui, bem na tela dele Eu vou simplesmente sentar no telefone Tô fazendo muita força aqui, mas aparentemente nada Impossível E é que passando com o carro monstro por cima não deu nada no celular Talvez se eu amarrar uma corda e amarrar o celular e acelerar as ruas com esse carrinho O celular vai arrastar tanto no chão que vai acabar estragando A vantagem desse lar é que ele já tem um espaço pra gente poder amarrar alguma coisa e prender ele na calça, por exemplo E vai ser o ideal pra gente poder já prender aqui no barbante E conectar ele literalmente aqui no nosso carro Já vim pra uma rua extremamente pouco movimentada E já tô com o nosso carrinho bem aqui preparado E vamos lá 3, 2, 1 e... O carrinho não tá tendo nem força pra poder arrastar o celular, olha isso Sinceramente, dessa forma é líquido que o nosso celular jamais vai quebrar O segundo método que eu pensei, eu acho que vai ser um pouco mais eficiente do que pular em cima Eu vou dar simplesmente boladas no meu celular Vou colocar ele escorado ali e dá-lhe bolada nele Eu acho que dessa vez vai ser mais eficiente Tenho aqui 3 tipos de bolas de diferentes tamanhos e pesos Então vou tentar com cada uma delas pra ver se eu consigo destruir esse celular Vamos tentar a primeira tentativa, essa aqui é uma bola um pouco mais leve, eu vou com a mão mesmo 3, 2, 1 e... Vamos tentar com a segunda bola mais pesada 3, 2, 1... Agora deve ter quebrado, não é possível Ah não, tá inteiro ainda E agora eu vou fazer um chute muito mais forte 3, 2, 1... Nada aconteceu com ele e tá inteiro Tem uma bola muito maior e vai ser um extra Agora quebra A cadeira pode até ser muito fraca, então eu decidi pegar o meu super martelo Vou apoiar meu celular aqui e vou começar a... Nossa, mano, que barulho é esse? Mano, eu acho que esse piso deve estar ajudando esse celular Então agora eu vou colocar ele aqui na terra e ó Aparentemente o celular só tá cheio de terra e ele tava atolado aqui Mas ainda tá em perfeito estado Novamente pra vocês que eu apelei Não posso correr o risco de alguns dos meus amigos conseguirem destruir esse celular antes de mim Então pra isso eu comprei uma bola Brasil Pra quem não sabe o que é uma bola Brasil É basicamente uma bolinha que quando a gente joga ela no chão isso aqui acontece Juro, vocês não tem noção o tanto que isso aqui foi alto Coloquei o nosso celular posicionado bem aqui E vou soltar a nossa bolinha mais ou menos dessa altura Caramba, nossa bolinha nem sequer estourou Eu vou tentar de novo Ela tá estourando quando ela bate no chão Mas quando joga no celular Essa capa meio que de borracha amortece a queda da bola Brasil Fazendo com que o celular saia literalmente intacto Minha última tentativa com as bolas E olha o tamanho dessa bola aqui Agora eu tô confiante que eu vou conseguir destruir 3, 2, 1 Deve ter quebrado agora, não é possível Tô na expectativa, agora quebrou Ah não Como que eu quebro isso aqui? Tá inteiro ainda, olha só Não aconteceu nada Bom, esse celular tá sendo realmente resistente a tudo Agora eu quero ver se ele é resistente ao meu carro E eu vou simplesmente colocar ele debaixo da roda Acho que só uma vez é pouco Mais uma por garantia Agora eu tenho certeza que ele tá todo quebrado Mas, mano, não é possível que ele só tá empoeirado De verdade Eu já não sei mais o que fazer com esse celular Ele não quebra por nada Então eu pensei em alguma coisa que fosse muito pesada E ao mesmo tempo fácil pra gente jogar em cima do celular E foi aí que eu lembrei que eu tenho uma bola de boliche na minha casa Porque eu já fui jogador de boliche profissional Isso aqui com certeza vai dar um fim no celular indestrutível Vou colocar o nosso celular aqui E 3, 2, 1 e... É, o nosso celular segue intacto Talvez se eu jogar de cima pra baixo assim, ó 3, 2, 1 e... Agora quebrou Não é possível Tenho certeza que agora... Não quebrou! Ah, mano, o que é isso, velho? Como assim não quebrou? E o terceiro método vai ser tijolo Aliás, esse não Esse é tijolo 3, 2, 1... Caraca, agora quebrou Eu tenho certeza que eu consegui Vamos ver? Ai, não acredito que eu não consegui quebrar Tá, mas olha Ainda tem uma parte do tijolo que sobrou inteirinha Vou tentar jogar por cima de novo 3, 2, 1... Realmente esse celular tá indestrutível Não quebra! Como vocês viram, eu já tentei fazer de tudo pra quebrar esse telefone E olha só Ele continua ligado, funcionando E até a câmera dele continua funcionando perfeitamente Agora é hora de apelar Já que a gente não conseguiu quebrar ele Vamos ver se ele é a prova d'água de verdade Simplesmente eu chutei ele debaixo d'água Fiz de tudo E ele ainda tá funcionando perfeitamente Isso aqui é um liquidificador velho Liquidificador não é segredo Quando a gente gira Ele tritura Vamos então pegar o nosso celular e vamos colocar ele aqui dentro Vamos ver o que vai acontecer em 3, 2, 1 e... O celular simplesmente quebrou o liquidificador Meu último método agora não tem como Vou jogar o celular de cima do telhado E olha a altura disso aqui É muito alto 3, 2, 1... Agora eu vou lá conferir E eu tenho certeza que quebrou Não é impossível O celular continua inteiro E olha, além de estar inteiro Ele funciona perfeitamente É realmente indestrutível Vou fazer agora a minha última tentativa Que vai ser jogar essa bola do segundo andar O celular vai ficar bem aqui E eu vou jogar a bola daqui Vamos lá então 3, 2, 1... Segunda tentativa 3, 2, 1... Caraca Caramba Tá saindo fumaça Pra nossa segurança Quando o celular começou a soltar fumaça Nós esperamos algum tempo Até encostar nele novamente Sinceramente Eu acho que eu consegui Com a bolada Saiu essa parte de metal Que ficava na lateral Do celular aqui assim E literalmente o celular Abriu no meio O celular tá literalmente Todo destruído Uma coisa interessante A gente vê como esse celular Ele é por dentro Olha só como é que ele é todo Reforçado em todos os cantos Eu consegui fazer o que por muitos Era algo impossível Eu literalmente destruí o celular Indestrutível E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal